Esse vídeo é um oferecimento da BuzzBee, a nova patrocinadora do canal que está vendendo jogos a um preço muito acessível e também disponibiliza jogos usados para a galera. Se vocês ainda não conhecem a BuzzBee, entra no link na descrição. E agora, bora para o vídeo! Tá bom? Relaxa. Relaxa. Para ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão, tranquilo. Inspira. Inspira. Relaxa. Speed. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá... bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Hélix 2 a caminho, com carga pesada. Certo, Hélix 2. Nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion, pode ser... Alguém maior. Tá bom. Temos um problema. Pera aí, Maia. Deixa eu... Eu dou conta, Pete. Relaxa. Vai ou não? Tá preso. Tá instável, ele foi. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra dois, três, tem. O Leme não obedece. Nós vamos cair. LX 2 caindo. LX 2 tá caindo. LX 2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, LX 2. Pete, foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa, a gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, rainhinhas. Miles, eu peguei o Rhino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá, cuido deles. Pode já. Pode já, pode. Mas não é. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessas. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Oh, rapaziada. Então a gente dá uma pauzinha e... Vai logo, bora. Como tá com essa por aí? Quase sob controle. É isso aí. Quase. Sob controle. Se não possa decepcionar o Pete, eu tenho que controlar isso. Oh, que força. Eu sou o Baseball. Sério, você ia se dar muito bem. É uma carreira nova que esperou. Como estão as tuas, Spider-Man? De verdade? Meio assustadoras. Eu sou o Baseball. 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 Eu nunca vi esse gradão tão de perto. Que louco! Ele é uma obra de arte mesmo. Não havia o que eu diria. Alexei, sua música é nota-luna preferida. Já tem a voz de 1965. Vai! Adoro essa. A minha é. É uma obra de arte aqui. Então é uma obra de arte aqui. E aí, tá ali, velho? Meu Deus, o Natal está muito intenso esse ano, Alexei! Oh, meu Deus!